Fala gurisadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun Cars Games e vamos dar continuidade a nossa jornada Pokémon no Pokémon TCG, seja ele TCG online ou TCG físico. E trago pra vocês um unboxing de um produto muito legal, que é o deck do Charizard e o deck do Blastoise. E esses decks, que são lá da coleção União de Aliados, eles são um pouquinho mais antigos, mas ainda jogam muito no standard. Quem tá jogando o Pokémon TCG online, consegue perceber que o deck do Charizard, ele tá muito, mas muito presente. Então, se tu quer fazer um anti-meta, né, competir, é interessante adquirir o deck do Blastoise pra poder enfrentar, em pé de igualdade, o deck do Charizard, que é o mais utilizado. Então, pessoal, já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixa o seu like pra dar aquela fortalecida, compartilha este e os outros vídeos com os teus amigos, ativa o sininho de notificações pra ficar ligado nas novidades e comentem. Todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal e trazer conteúdos especiais como este do vídeo de hoje. Então, pessoal, se ajeita na cadeirinha, que nós vamos abrir esses dois decks, né, mostrar o conteúdo deles. Tu vai perceber que os dois decks são muito parecidos com construções idênticas, alterando apenas o tipo de Pokémon, né. E eu acredito que é um ótimo investimento. Procura aí nas lojas do varejo, nas hobby e geek stores, que ainda tem. Inclusive, na própria loja da Copag, tu ainda pode encontrar alguns desses exemplares, tá bom? Então, pessoal, já regaçem o botão de like, se ajeitem na cadeirinha e vamos analisar e se deleitar com esses dois decks, que são muito legais, tá bom? Bora lá? Então tá, pessoal, preparados? Vamos abrir essas belezinhas. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui, né. Canhão torrencial, chama implacável, blastóis, charizard. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro, né, no do charizard. As chamas dançam e o fogo ruge. Incendeia a batalha com as chamas implacáveis do charizard. Com esse baralho de fogo incans recente, você poderá abastecer charizard com bastante energia de fogo pra criar uma bola de fogo contínua que é impossível de deter. Acenda a chama de verdade com baralho temático, chama implacável. É exatamente isso. A ideia desse deck é carregar, né, com energias o charizard e começar a derrotar os adversários. O que que contém? O baralho, a lista de cartas, uma moedinha, o tabuleiro com os dois jogadores. Ou seja, é um playmatch de papel, né, de plástico, papelzinho. Só que ele é grandão, ele tem tanto o lado do charizard quanto do blastóis. É bem legal, né, é uma coisa diferente. Caixa do baralho, né, o guia rápido e os contadores de dano, né. Padrão que vem nos baralhos temáticos, tá. O que mais? Aqui tá a listinha dele, o número do pokémon, né, que é o número 6, né. E aí o que que tem na decklist? É uma decklist bastante consistente, né. E se tu pegar dois decks iguais do charizard, tu vai fechar as quatro cópias de tudo que tu precisa. E vai ter um deck muito bacana pra se divertir com os teus amigos, tá bom. Então tá aqui, ó. Temos que pegar, né, o pokémon, né. E aqui tá o nosso charizard, que é bem bacana. Outra coisa que é legal, né, é que tu consegue jogar com este baralho no online. Então sempre vale a pena, é o que eu falo aqui no canal, é compre o produto selado, né. E tu vai ter um código e vai poder usar esse código no TCG online. Então vale muito a pena sim, tá. Os outros card games tinham que aprender com o pokémon pra fazer isso, tá. O que mais? Blastoise. Blastoise, tomando mãe de chuva, deixe seu oponente completamente encharcado com alta pressão de Blastoise. Use o ataque Amnésia de Golduck pra desequilibrar seu oponente enquanto carrega o ataque Devastador e Vestida de Água, que é do Blastoise. Ganhe de lavada da competição com o baralho temático canho torrencial. Vem o mesmo conteúdo e aqui tá a decklist. Que é a mesma ideia. Pega dois deles iguais, né, o Blastoise e o pokémon número 9. Dois iguais, fechou. Quais são os defeitos desses decks? Eles são exageradamente no que diz respeito à quantidade de energias. 20 energias num baralho desse é demais. Mesma coisa acontece aqui no Charizard. Até que no Charizard pode ter de 16 a 18 de energia. Mas o Blastoise não precisava. Agora olha só que interessante nas duas listas, né. Tu vê que as duas listas tem coisas muito parecidas, olha só. Ele tem duas valentia do Brock, duas imitadoras, duas cintias, duas rib, duas rib, duas bolas de linha, duas bolas de linha, duas bolas de linha, duas bolas de linha, duas bolas de linha. Pega o Blastoise Duas Imitadoras, duas Cynthia, duas Rib Duas Bola de Ninho, duas Valentia Do Brock Dois Fan Club, dois Professor É a mesma coisa O mais interessante é que ele tem dois Farfetch Três na verdade E aqui tu também tem três Farfetch Então os decks são muito equilibrados Então se tu quer um Farfetch Fazer um versus Tá aqui, faz isso, ok? É isso aqui que vai tornar as coisas Super legais Os dois decks foram feitos Justamente pra um enfrentar o outro Só que o mais legal é que no TCG Online No formato de baralhos temáticos Os dois decks são muito bons Até hoje Então vamos fazer um unboxing Eu vou começar fazendo um unboxing Do Blastoise Depois eu faço o do Charizard Simplesmente porque o do Blastoise É menos comum O pessoal gosta muito do Charizard Eu gosto dos dois E gosto mais ainda do Venusaur Venusaur pra mim é o mais legal Então vamos lá Como é que você abre? Faz aqui assim, né? E tem esse Coisinha aqui Esse destacado aqui Pra poder abrir É um pouquinho complicado Porque eu não quero danificar muito a caixa Mas é aqui que tu abre Na parte de cima E tá bem forte isso aqui Meu Deus Consegui Bem, bem difícil Na real Na real bem difícil Esse pessoal aí Que tem prática, né? Consegui Tirei Planifiquei o mínimo possível E tu abre por cima E aí vem o conteúdo Sensacional A caixinha E aqui o conteúdo Beleza? O que que vem? O nosso Blastoise Tu pode pausar o vídeo Pra ler aí o efeito dele Tormenta Poderosa Investida de Água Muito bacana Sensacional Vem esse brilhante Aqui vem o card Com o código Aqui a caixinha Com o deck A moedinha Que eu acho até mais legal Do que a do Charizard Bem legal Aqui O How to Play Como jogar O outro How to Play Que é bom É pros dois O canhão Torrencial Dos cards da época Aqui o playmatch gigante E aqui os marcadores Tá? Bem Tranquilo Tá bom? E aqui o conteúdo Eu vou tirar aqui Vamos tirar aqui E vamos dar uma passadinha Rápida Nos cards Ah, mas eu não sei o conteúdo Baixa o TCG online Vai lá em Baralhos E tu pode descobrir A decklist Mesmo dos decks Que tu não tem Aí tu pode olhar E aí tu lê com atenção Então vem aqui Farfetch Energia Tu pode pausar o vídeo O Skirtle Legal, né? Pidioto Muito bom Pidioto Diga essa passagem Mais um Blastoise Mas não é o Blastoise Brilhante Energia O PJ O PJ A imitadora O Psyduck Bola do tempo Que é pra puxar os de evolução Energia E a valentia do Brock Bola de Ninho Farfetch É a melhor jogada De turno 1 É tu abrir com o Farfetch E começar a coletar Isso nos dois decks Wartorto Pidiot Substituição O Golduck A Ribi O Ribi Na verdade Imitadora Professor Nogueira Bem legal Na época Psyduck Squirtle Ah, Cintia Vem Cintia Cintia joga demais Pid Foi clube de Pokémon Razoável Bola a tempo Golduck Pidiot Tu vê que eles são muito consistentes Substituição Ribi Farfetch Valentia Professor O Pidioto Que tava faltando Foclube Psyduck Mais uma Cintia PJ Wartorto E o Squirtle E pra finalizar Bola de Ninho E enfim É muito bacana Dois desses É o suficiente Pra tu fechar um deck Muito legal E em parte Até competitivo Tá bom Pessoal Então Esse aqui Foi o do Blastoise Então Aguenta mais um pouquinho Que eu vou abrir Também o do Charizard Bora lá Bora lá O mais esperado Né Claro Nosso amiguinho Charizard Mesmo esquema Dobra pra cá Dobra pra lá Dobra pra cá Dobra pra lá Dobra pra cá Dobra pra lá E agora a gente vê Se consegue tirar Geralmente pelo outro lado É mais fácil Pronto Mesma ideia Acabei rasgando um pouquinho Aqui Mas não tem problema Tiro aqui Né Incrível Né Mesma coisinha Joga pra lá O Charin Olha essa ilustração Que incrível E tu pode pausar o vídeo Pra ler o efeito Né A habilidade E tal Ele é incrível Joga demais No TCG Online Sim Joga muito Tá Aqui tá A moedinha Que também é tão bonita Quanto a do Blastóis É que Essa aqui podia ser mais vermelha Na minha opinião Só isso Mas é bonita Esse aqui O O conteúdo O resto é igual Tá pessoal É a mesma coisa Então vamos lá Os decks são muito parecidos Aqui tá a caixinha Né Infelizmente uma caixinha Pequeninha Se tu botar os Shields Não vai dar certo Né Mas é bacana Pra tu pegar dois decks Shieldear Né Colocar nos protetores O teu deck Competitivo Entre aspas Né Montando com os dois decks E a sobra Tu guarda Nas caixinhas Tá Então vamos lá É Muito legal Esse aqui Inclusive esse aqui Eu já consegui No No online Né Com as Moedinhas Que tu ganha jogando Vem a Pônita Que é uma das piores cartas Do deck Energia Charmeleon Faz parte Né Tem que ter A bola Tempo É muito parecido Charmander Com essa ilustração Que eu achei sensacional Né O Farfetch Melhor jogada De turno 1 Bota ele como ativo E começa a coletar Imitadora Substituição Nidoran Aí tá a grande sacada Do deck Do Charizard Tu vai evoluir O Nidoran Né Pra termos O Charizard De novo Aqui Pra gente ter Rapidash Aqui Pra gente ter A Nidorina Tá E depois da Nidorina Pra gente ter A Nidoqueen É aí que tá a grande sacada Bola de Ninho Bonita Valentia Nidoqueen Eu acho Essa aqui é a mais forte Por quê? Porque a habilidade dela Ela permite puxar Do deck Um pokémon Que não seja GX Ou EX Revelar e colocar na mão Então tu vai puxar Aquilo que tu precisa Então Esse deck Do Charizard É um pouco melhor Do que o do Blastoide Porque tu tem o controle De puxar Aquilo que tu precisa Tá Então isso é muito importante Muito bom mesmo Fora o controle de energia Que eu já falei Em vídeos anteriores Né Então É um deck Muito bom mesmo É por isso que a galera Usa direto lá Nos temáticos Porque ele roda Muito bem Foi o clube Pokémon Reimitadora Charmeleon Nidoran E por aí vai Cintia É igual Tá A pessoa Nogueira Bola do Tempo Mais uma Nidoqueen Então é incrível Né É muito bacana Esse deck Vou passar aqui Mais rápido Né É muito legal Esse aqui Realmente É muito forte Ele roda Muito bem Tá pessoal Ele realmente É um deck Bacana Tá Mas por que Que eu falei Do Blastoise É que assim A quantidade De vezes Que tu enfrenta O Charizard É muito grande A galera Vai ter Charizard Então Pra tu te dar Bem Lembrando que A fraqueza É água Tu vai de Blastoise Entende Pro TCG Online É mais interessante Tu jogar com o Blastoise Tu vai conseguir Ganhar do Charizard Porque não é só Esse Charizard Tem o Charizard Com o Leon Também Que é outro deck Temático Que é muito bom Também Então O Blastoise Vai estar bem Encaminhado Tá bom pessoal Então assim Minha dica Dois desses decks Dois do Charizard E dois do Blastoise Junta Monta um deck Só E aí tu tem um deck Bacana For fun Semi competitivo E tu vai ter o que Tu vai ter também Os códigos Pra poder utilizar No online Tá bom pessoal Eu queria compartilhar Isso com vocês Mostrar Que ainda é possível Encontrar Estes decks No varejo São decks Muito bons Muito bacana Muito bem montado A proposta dele É bem bacana Um é contra o outro É como se fosse Paroímpa Yin e Yang Água e Fogo Ficou muito bem feito E se tu não quiser Montar Dois decks iguais Montar um deck forte Tu pode pegar O teu do Charizard E o teu do Blastoise E jogar com teus amigos Tá bom Então pessoal Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau